O momento exige atenção. A atenção a todos os setores da sociedade, inclusive a cultura. Existe um projeto de lei construído a muitas mãos com a deputada Jandira Feghali, que precisa ser pautado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e votado com urgência. A lei de emergência cultural prevê, por exemplo, o repasse de verbas para espaços de cultura que estão nesse momento, impossibilitados de honrarem seus compromissos com aluguel, luz e água. O Fundo Nacional de Cultura tem recursos para isso. Estão lá mais de um bilhão de reais e a lei prevê o desbloqueio desse fundo para atender essas necessidades. Senhores congressistas, como os senhores bem sabem, muitos profissionais de cultura estão sem renda durante essa pandemia. Todos os dias nós entramos na sua casa, na sua vida, na sua emoção. A cultura é fundamental para a formação de bons cidadãos, conscientes, criativos, afetivos. A cultura é importante para a formação da nossa nação. Estamos parados e precisamos da ajuda de vocês para garantir que os pontos de cultura e seus profissionais tenham condições de resistir à pandemia. E assim, depois que tudo passar, poderemos voltar a emocionar e a tocar o coração de todos. Eu apoio a lei... De emergência cultural. Eu apoio a lei... De emergência cultural. Eu apoio... A lei de emergência cultural. Eu apoio a lei... De emergência cultural. A lei de emergência cultural. Eu apoio... Eu apoio a lei... Eu apoio... A lei de emergência cultural.